Muito boa tarde, seja bem-vindo. Cabo Verde vai adquirir vacinas anti-Covid para quase 200 mil pessoas, graças a um financiamento adicional de 5 milhões de dólares que o Banco Mundial acaba de disponibilizar. Cabo Verde torna-se assim o primeiro país africano a ser financiado pelo Banco Mundial para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Em nota endreçada à comunicação social, o governo regozija-se pelo facto do Conselho de Administração do Banco Mundial ter aprovado na sua reunião desta quinta-feira um financiamento adicional de 5 milhões de dólares para que Cabo Verde adquira de forma mais justa e acessível as vacinas contra a Covid-19. O Executivo sublinha que esta é a primeira operação financiada pelo Banco Mundial em África para auxiliar na compra e distribuição da vacina em linha com a iniciativa COVAX de acesso global às vacinas Covid-19. Este financiamento adicional de 5 milhões de dólares disponibilizado agora pelo Banco Mundial a Cabo Verde irá ajudar o país a comprar 400 mil doses de vacina anti-Covid-19, bem como equipamentos de proteção individual, tais como máscaras, luvas, fatos de proteção e outros. Diz a nota do governo que acrescenta que o projeto financiará igualmente o equipamento, transporte e armazenamento para uma cadeia de frio das vacinas. Por sua vez, o Banco Mundial inaltece através de um comunicado de imprensa a experiência que Cabo Verde tem em matéria de campanhas de vacinação e por isso considera que o país está bem preparado para dar início à implementação da vacinação anti-Covid ainda este mês. Esta é uma medida crucial para ajudar a assegurar o futuro do povo cabo-verdiano, para recuperar empregos e realavancar a indústria do turismo, particularmente impactada pela pandemia, realça o Conselho de Administração do Banco Mundial. Instituição que sublinha que graças a este financiamento adicional, Cabo Verde vai poder adquirir vacinas para quase 200 mil pessoas, cerca de 35% da população, incluindo os 20% das populações prioritárias. Cabo Verde vai poder adquirir vacinas de vacinas, para a primeira das contas, cabe-via-rasse também em um Chefe de Campo Mundial do Largo, O que é que é a questão de Ademão e a primeira das contas. O que é a questão de dar uma das contas. É a questão de offentação,